A senhora de bom latino Escreveu uma bela história E mudou o nosso destino Mãe, senhora de bom latino Escreveu uma bela história E mudou o nosso destino Mãe, com muito amor e carinho Te dedico a essa linda canção Que fala do seu sorriso bonito Da pureza do seu coração Que fala do seu sorriso bonito Da pureza do seu coração Privilégio tenhas, minha mãe É força, coragem e amor Mulher simples e abençoada Presente de Deus nosso Senhor Nos momentos difíceis da vida Em seus braços busco socorro Com serenidade divina Mãe, senhora de bom latino Mãe, senhora de bom latino Escreveu uma bela história E mudou o nosso destino Mãe, os meus erros mais íntimos Com vergonha eu te confesso Em seus conselhos Em seus conselhos Em seus conselhos encontro amor Mãe, senhora de bom latino Mãe, senhora de bom latino Escreveu uma bela história E mudou o nosso destino Escreveu uma bela história E mudou o nosso destino Aplausos Mãe, senhora de bom latino Aplausos Aplausos Obrigado.